E pegando o salmão, o dinheiro se apagou, o salmão e o goleiro continuou A senhora não parou e o goleiro continuou O dinheiro se apagou, o salmão e o goleiro continuou A senhora não parou e o goleiro continuou O mundo vai se embora, vai se embora, o que faz o campeão ficar aqui O joelho é no salmão e o goleiro continuou Qual o meio do meu Leo Ins gur o goleiro continuou Obrigado e tinado no Manda por lá no meu poder E pegando o salmão Amém.